Bom, fala galera Beleza? Bom É Vocês estão vendo que eu tô doente E Não gravei Vídeos ultimamente, não tenho feito nada Mas Tô muito doente Meu Primo Se machucou com bombas No São João E tô fazendo esse vídeo agora Só pra dar um visado Pra vocês Deixa eu falar aqui Pra abrir o Pô Pô Caralho Deixa eu ver se ele responde Mas Vamos ver umas coisinhas aqui Tô com 67 inscritos Quero agradecer aí a vocês Pela Galera toda Que tá me apoiando Que gosta dos minis Ó O Gabriel Já tô no skype Gabriel Bom 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 Mas Tudo bem Acho que Se fizer isso aqui Ele vai Vai descer Cadê? Ou não Vocês estão vendo minha lista Tá Aí ele entrou E Jumento Não sei indicar Bom Mas O que eu queria falar É Deixa eu só avisar com ele que eu tô E aí Gabriel Alô? Tô gravando preto Seu preto Pô Mas tá continuando aí É Tempo que você não entra hein Oi? Tempo que você não entra hein É Tô doente também por causa do carnaval Olha aí todo mundo se me afalta Hehehe Mas eu não gravei ultimamente Que eu tava Doente Primeiro eu tava doente Fiquei com a diarreia braba Fiquei com as dores na coluna Por causa de uma brincadeira que eu fiz Eu acabei ficando com a dor E agora ainda tô um pouco Mas Tô resfriado E Vamo ver Se tem sete esqueços Agradeci já E Queria falar que Eu não sei porque O povo parece que não gostou muito Do terrário Não sei Eu adorei o terrário Eu gosto muito Mas eu acho que eu não vou continuar o vídeo De terrário Se vocês quiserem Vocês me mandem mensagem Porque Eu acho que não vou mais fazer Vídeo de terrário Por enquanto Rondo mais tarde Por enquanto eu vou continuar só com meus vídeos de Minecraft mesmo E acho que é isso Hum Vou fazer vídeo de industrialcraft depois Aliás Já tem um vídeo de industrialcraft lá no Lá no canal do Gabriel O meu E a gente vai fazer a união dos canais Depois a gente vai criar um canal Depois não Ah já já Eu acho É Vamo ver o que mais O Gabriel fez uma nova série lá com o irmão dele Quando eu vi o Minecraft Brothers Eu já achava que Eu já comecei a ficar meio coisadinho Porque Eu achava que ele tava fazendo com outra pessoa Uma série Tipo Tipo Bom Caiu aqui o Skype Mas Foda-se Eu achava que ele já tava fazendo com outra pessoa Tipo A O amiguinho dele E aí Sei lá Fiquei muito Enfim É Mas Eu acho que o vídeo era só pra falar isso Mostra meu pano de fundo Oh yeah Aff Acho que nem tá gravando tua voz que eu tô no Camtasia Bom Mas então Foi isso galera Assistam O Canal do Gabriel Que ele é meu parceiro Parceiro mesmo Que Meu canal O canal dele O canal dele é meu canal E por aí E Então é isso galera Mais tarde vai sair vídeo de 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 Survivalcraft Valeu pelos 67 inscritos Já já tá saindo O O O Ai Ai meu Deus Já já tá saindo O O tal Evento E Se alguém queria saber de que tipo de música eu gostava Eu gosto de Trance E Eletronica Que este meu Meu DJ predileto Tá aqui até o plano de fundo dele e tal Tava dizendo baixar Counter Strike Mas não consegui Que eu sou bom pra caramba Então Tô tentando jogar esse 4 League Mas quando eu Boto pra fazer o bagulho Lá ele Ele fica bichado Lá Esse aqui é o programa que eu ia usar pra gravar Só que eu não consegui Esse aqui é a Steam Meu Terraria Pirata O Meu Minha Marca d'água E apareceu aqui o bagulho Pra botar assim E Aqui é a pasta de Episódios O A 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 E aí